Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero que vocês me acompanhem na reforma do estúdio que eu uso pra gravar os vídeos pra vocês. A ideia desse vídeo aqui é, além de ser um documentário pra mim, pra eu lembrar como era antes e comparar com as modificações que eu for fazendo, é também um vídeo que possa servir pra você caso você precise de uma ideia pra reformar algum cantinho aí na sua casa. Tudo que eu usei nesse vídeo, nessa reforma aqui, eu vou deixar aqui na descrição com links pra compra e também vou deixar no nosso primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo aqui. Comprando por ali você ajuda muito, muito o meu trabalho e não paga nada além da conta. Então chega de enrolação, bora pra reforma, vamos lá! E pra começar essa reforma aqui eu vou tirar essas espumas que eu coloquei na parede pra melhorar o áudio. Eu não vou jogar elas fora, eu vou usar ela num projeto depois e vocês vão ver. Pra isso eu preciso tirar essas tomadas e infelizmente eu acabei perdendo algumas espumas por causa desse buracão aí que ficou. Depois de tirar as espumas eu preciso tirar a fita dupla face que eu usava pra mantê-las na parede e eu resolvi cobrir aí com tinta porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer com essa parede. Então eu quis deixar ela toda branca. Enquanto eu pintava a parede eu percebi que seria muito legal se eu usasse papel de parede mas olha só como essa parede é cheia de textura. Eu tentei lixar e raspar essa textura da parede pra ver se dava uma suavizada mas depois de muito tempo eu percebi que não tinha jeito não. Eu tinha que quebrar tudo mesmo. Então como não teve outro jeito eu dividi a parede em alguns setores e fui raspando ali com o auxílio de um martelo e uma espátula e pra minha surpresa grande parte dessa textura já estava descolada da parede. Ainda bem que eu mexi logo nisso aqui. Ó, agora aqui eu tô tirando a fita LED que ficava nessa parede pra dar uma corzinha de fundo pros vídeos. Eu vou enrolar ela e deixar guardada porque ela tá muito boa ainda. Agora eu só preciso tirar algumas casquinhas que ficaram na parede antes da gente trabalhar na pior parte que é justamente essa aqui. Olha só. O pedreiro que fez essa maravilha na minha parede aqui errou um pouquinho a mão e agora eu vou ter que consertar umas besteiras que ele fez. Pra isso eu vou usar gesso pra cobrir essas partes que ficaram esburacadas aqui antes que eu pudesse colocar a massa corrida. E agora sim, vamos direto pra massa corrida. Vocês estão testemunhando aí a primeira vez que eu trabalho com isso porque eu nunca fiz isso na minha vida. Então, bora encher essa parede de massa corrida aí. E agora que eu já preenchi toda a parede com massa corrida e só tive que esperar ela secar pra poder lixar. É, meus amigos, essa é a hora da sujeira. Depois de tudo lixadinho e bem certinho pra não ficar nenhum problema eu vou arrancar algumas coisinhas da parede porque... É, meus amigos, vou ter que pintar tudo isso aqui. Então bora tirar tomada, tirar controle de ar-condicionado. E a tinta que eu decidi utilizar foi a cinza chumbo da Sherry Williams. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, tá? Mas aqui é a tinta que eu achei mais interessante que se aproxima mais da cor que eu idealizava aqui pro estúdio. Eu vou começar pelos cantinhos aqui porque eu considero a parte mais chata. Então eu gosto de fazer a mais chata primeiro porque eu me livro logo dessa porcaria. Logo depois, o rodapé que também é bem chatinho porque fica respingando em tudo quanto é lugar mas pelo menos eu me livro logo disso. Agora é hora de tirar toda essa parafernália desse lado do quarto porque eu vou precisar trabalhar aqui onde tá isso tudo, né? Como eu tenho que fazer tudo sozinho as coisas ficam um pouco mais difíceis e bem pesadas também. Vou retirar essa minha persiana daqui pra eu não fazer nenhuma besteira e pintar essa cortina. E aproveitando que eu ainda não pintei essa parede aqui eu vou aproveitar pra pintar esse eletroduto aqui que passa os fios do meu ar-condicionado. Vou colocar uma corzinha mais chamativa nele pra fazer um contraste com o cinza que eu vou colocar na parede. Agora pra começar a pintar a parede eu vou precisar levantar um pouquinho esse ar-condicionado aqui pra poder pintar embaixo dela e ficar tudo certinho, né? E agora que eu já finalizei aquela parte do ar-condicionado ali e também pintei atrás do eletroduto vamos começar a queimar a parede aqui com a tinta antes de eu seguir com as demãos. É muito interessante porque conforme eu vou pintando vocês podem perceber no vídeo que vai ficando tudo muito mais escuro e essa é a intenção eu preciso de um ambiente mais escuro pra que eu tenha uma luz muito mais controlada. agora vamos voltar com tudo isso aonde estava pra eu pintar a outra parte do quarto, né? Pessoal, essa parede que eu quero colocar o papel de parede nela eu não sabia mas eu vou precisar pintar eu pensei que dava pra gente colocar o papel de parede direto ali na massa corrida mas ela fica cheia de pó e isso vai atrapalhar na hora de colar esse papel aí então vamos pintar não é necessário muita tinta uma de mão já é suficiente eu passei até mais porque eu sou chato o ideal é que não tenha poeira e que a gente possa colocar o papel direitinho sem ele ficar descolando o papel de parede que eu escolhi foi esse aí da marca Inspire ou Inspire sei lá que diabo é isso mas é esse papel Gabi aí agora é hora da gente preparar o adesivo a nossa cola do papel de parede ela vem nesse pozinho aí e a gente só precisa misturar com água é bem tranquilo o chato é o tempo que você precisa ficar até tudo isso dissolver eu demorei mais ou menos uns 20 minutos e tive que pegar esse negócio pra bater clara de ovo aí isso facilitou muito a minha vida se você for fazer algo do tipo pega logo uma ferramenta dessa aí não fica batendo com colherzinha não porque é uma droga depois que ele tiver nessa textura aqui de brigadeiro digamos assim mesmo com esses floquinhos você já pode aplicar na sua parede ah e muito importante peça ajuda a alguém eu tive que pedir ajuda a minha esposa porque senão não ia rolar não meus amigos primeiro a gente começou a tirar a medida do papel pra poder cortar e aí depois passar a cola na parede e já chegar chapuletando ele ali na teoria é bem simples na prática também não é tão difícil você só tem que ficar ligado pra não dar mole pra não deixar esse papel nem amassar e nem rasgar quando você aplicar a cola na parede e depois o papel na parede esse papel por cima da cola vai ficar úmido então corre o risco dele rasgar um pedacinho ou outro tenha muitíssimo cuidado também sempre tenha muito cuidado na hora de encaixar o desenho pessoal agora eu preciso recortar essa parte aqui do papel pra colocar essa tomada pra fora e poder parafusar tudo direitinho lembrando que eu ainda não consegui dar um jeito perfeito assim na parede por causa das coisas que o pedreiro fez aqui vocês podem perceber que a parede está bem irregular o papel dá uma disfarçada legal mas ainda assim não ficou aquela perfeição que eu gostaria sempre tenha perto de você também um pano úmido tá o pano úmido é muito bom pra deixar a aplicação do papel de parede muito mais fácil e mais lisa agora essa parte aqui é a parte mais chata porque o papel de parede ele não encaixa perfeitamente então eu tive que colocar esse papel com ele meio dobrado foi bem chato e mais depois de bastante xingamento eu consegui colocar ele numa boa e aí depois de tudo aplicado você só precisa fazer o acabamento com o estilete e ir cortando aquelas rebarbas que ficam soltas muito cuidado aqui também tá pessoal tenha paciência ao fazer as coisas porque é muito sutil e você pode fazer alguma besteira aí cortando seu papel de parede onde você não deve então vai na calma e com paciência agora vamos para a parte das espumas vamos selecionar tudo que eu deixei separado aqui e ver o que que presta e o que que não presta pra colar tudo isso aí eu vou usar essa cola de contato aqui que é bem tranquilo de usar primeiro vamos abrir ela aqui e tem que ter muito cuidado pra não fazer sujeira tá pra gente começar a gente vai precisar passar ela na espuma e depois na superfície onde a gente vai aplicar você tem que deixá-la um pouquinho seca antes de colar porque aí fica muito mais efetivo eu vou fazer esse desenho aqui e vou replicar esse desenho lá no meu teto onde eu vou colar agora com muito cuidado a gente encaixa aqui porque depois que isso aqui cola legal é muito ruim pra sair se sair provavelmente vai rasgar toda a espuma né e aí eu não quero perder mais nada e agora é só seguir esse mesmo passo a passo com cada espuma aqui no teto como no cantinho aqui teve uma boa sobra eu vou cortar esses pedaços de espuma e vou jogar fora esse cantinho aqui eu tive que ter um tratamento especial porque ele é bem diferenciado na questão das medidas mas deu tudo certo no final e aqui pessoal não teve jeito eu tive que comprar mais espumas porque aquelas não estavam dando conta então eu comprei mais um pack com 12 espumas e aí sim pude terminar finalmente essa aplicação no teto aqui no final da parede ficou faltando alguns pedacinhos de espuma e como eu tinha um quadradinho sobrando eu consegui cortar ele aqui naquelas medidas e completar esse buraco e foi na hora perfeita porque foi bem na hora que eu tinha o último restinho da lata de cola agora é só fazer o recorte aqui para ajustar na parede e está tudo certo e agora para a gente melhorar o ambiente aqui eu resolvi comprar uma mesa para mudar o meu setup também essa é uma mesa bem simples e menor do que a que eu uso atualmente é uma mesa de 1,20m sendo que a minha outra mesa tinha 1,80m então eu preciso de mais espaço creio que reduzir aqui um pouquinho o espaço da mesa e do setup por completo vai me ajudar muitíssimo no meu dia a dia mesa montada vamos virar aqui e começar a passar as coisas da outra mesa para essa como nem tudo sai como a gente quer ou precisa eu precisei virar a mesa já que os ganchos dos suportes de monitores não eram suportados na parte de trás da mesa então eu trouxe a parte de trás da mesa para frente e usei a parte da frente da mesa para trás é meio maluco mas foi assim que deu certo e agora finalmente o melhor momento que a gente organizar tudo passar aquele paninho úmido para tirar a poeira e ver o resultado final é isso aí pessoal foi essa reforma do estúdio vocês acompanharam mais ou menos uns 14 minutos de vídeo só que eu levei mais ou menos dois meses para fazer tudo isso aqui é claro que além do trabalho teve o tempo de espera da compra dos materiais demorou um pouquinho para chegar e tudo mais então o tempo ficou um pouco estendido mesmo só que esse vídeo não acaba aqui aqui atrás ainda está um pouco vazio eu acho que essa parte aqui também pode ter mais alguma coisa adicionada e para isso eu vou contar com a ajuda de vocês quem quiser sugerir alguma coisa para mim aqui nos comentários fique à vontade porque com certeza eu vou levar em consideração o que você está me falando e vai que surge uma ideia muito boa de algo que eu posso acrescentar aqui no cenário quero lembrar vocês que todos os itens que eu utilizei desde as ferramentas até o material de setup e iluminação vão estar aqui em um link na descrição e também em um link no comentário fixado tá bom porque assim se você se interessou por alguma coisa fica muito mais fácil de você achar e lembrando sempre que você compra alguma coisa aqui dos links que eu coloco na descrição você ajuda muito o meu trabalho e não paga nada além do preço normal do produto então meus queridos eu vou ficando por aqui agradeço muitíssimo a você que ficou aqui até o final do vídeo e ó tem um outro vídeo muito bacana aqui que eu recomendo que você assista porque eu acho que você vai gostar tanto quanto esse aqui a gente se vê no próximo vídeo até a próxima e valeu